A verdana agropecuária, sediada em Camapuã, Mato Grosso do Sul, depois de duas décadas de seleção, anuncia a liquidação do plantel do rebanho P.O. O segredo da pecuária de cria está na matriz. Portanto, nós teremos agora 300 oportunidades de levar o melhor da genética verdana para o seu rebanho. Tudo à disposição dos criadores, um leilão realmente cheio de oportunidades. Quem ganha é você com essa oportunidade de um plantel feito com muito carinho, com muito profissionalismo durante anos. Tem que aproveitar. Canal do Criador, 13 de agosto, 9 da manhã. Maiores informações, programaleirões.com. Está tudo lá. Ou liga para a gente.